Esta aqui é a Lustre Center, aqui no Centro de Santos, em frente ao Fórum, e você vai encontrar ótimas oportunidades para decorar sua casa, o seu escritório, a sua empresa, para economizar. Olha só, aqui você tem vários exemplos, inclusive as lâmpadas de LED, você vai encontrar com preço bacana. Olha as embutidas aqui, de repente você rebaixou o teto e precisa de uma lâmpada de embutir. Aqui tem vários modelos, inclusive aqui você encontra os mais modernos e, é claro, com preço bem legal. Bom, luminárias, pendentes, lustres, você vai encontrar muitas opções e olha só o que eu quero dar de exemplo. Mostra este aqui, está na promoção, custava R$ 350,00, agora por R$ 249,99. Tem outros modelos para você, você vai encontrar aquele modelo ideal, este outro exemplo aqui, de R$ 500,00, por R$ 349,99. Mostra estes lustres belíssimos, tem um mais bonito do que o outro, são novidades que você encontra na Lustre Center. Vamos passear pela loja Mostaza Arandelas, você vai encontrar inclusive aqui plafons, tem abajures, tem luminárias de mesa, de chão, tem muita coisa para você decorar a sua casa por completo e eu tenho certeza que você vai aproveitar. Ó, você vai encontrar cúpulas aqui para abajur a partir de R$ 4,99, o preço é muito bom e já há anos eles praticam esses valores. Vem para cá, eu quero falar dos ventiladores de teto, olha só, tem mais modelos de abajures também e ventilador de teto, comprando na Lustre Center, a instalação é gratuita, é isso mesmo, é de graça para você. Ó, pode passear e mostrar que tem muito mais opções, nós estamos aqui no Centro de Santos de Frente ao Fórum, na Praça José Bonifácio, número 40, telefones 3224-7129, 3221-7735, mostrei só um pouquinho, mas venha conhecer mais na Lustre Center.